Esse vídeo nem tava na minha pauta para as gravações de hoje, mas eu resolvi fazer, a ideia surgiu. Eu acho que vai ser de valia pra muitos autores, porque eu recebo muito essas perguntas, então vamos lá. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para autores iniciantes. Eu sou uma autora iniciante, eu tive o privilégio de já começar sendo agenciada por uma agência conhecida que no Brasil é de autores, então eu tive um caminho que foi um pouco diferente. No entanto, eu como autora autopublicada também tracei muitos dos caminhos que autores iniciantes vão traçar no início da sua jornada na escrita e eu separei 5 tópicos que eu acho que são muito importantes pra quando você tá começando na carreira de escritor. Já publiquei 4 contos, eu tô trabalhando ainda a minha escrita para enfim lançar um romance. Vou deixar o link de todos aqui no box de informações. O meu primeiro conto foi lançado em dezembro de 2018, se chama Aconteceu no Natal e é um jovem adulto. Depois disso eu lancei o conto Julgando o Amor dentro da antologia Lovaholics, lançado pela editora PS 2 pontos, que tá disponível tanto como livro físico quanto como e-book. Lovaholics saiu em dezembro de 2019 e junto com ele eu publiquei uma outra novela na Amazon que se chama Casamos, uma surpresa de Natal que já tem uma pegada mais puxada pro chiclete. E em abril de 2020 eu publiquei também na Amazon uma outra novela que se chama Um Romance pra Fernanda que segue a ideia do chiclete da comédia romântica. E tem outros projetos que vão sair ainda ao longo deste ano. Então, mesmo não tendo uma vasta experiência na escrita, eu tanto como escritora quanto como produtora de conteúdo literário aprendi muitas coisas ao longo da minha jornada aqui, que são mais de oito anos produzindo conteúdo na internet relacionado a livros e especialmente falando com autores nacionais. Então, eu acho que eu tenho algumas dicas bem legais pra vocês. A minha primeira dica é, quando você pensa em uma história, decide que você quer escrever um livro, é meio que automático você sentar e já começar a escrever, né? Mas pesquisar sobre o tema que você vai escrever é muito importante. Por mais simples que seja esse tema, mesmo que seja uma coisa cotidiana, com certeza você vai colocar nessa história algum tema muito importante, alguma questão. E essa questão, ela precisa ser muito bem pesquisada. Além disso, é muito importante você pesquisar sobre o que você vai escrever pra não correr o risco de você escrever algo que outra pessoa já escreveu, que chegue muito próximo, que as pessoas possam confundir com um plágio e você já chegar na sua carreira tendo visto de uma forma negativa, né? Então, pesquise muito sobre o âmbito que você vai trabalhar, que você vai escrever, porque isso vai te ajudar muito durante a criação de conteúdo também. Vai fazer com que você consiga ser muito mais conciso na história que você tá criando, com que você consiga criar e delimitar espaços ali dentro do seu livro, dentro da sua trama e com que o leitor consiga se identificar muito mais com aquilo. Porque é muito irreal você escrever, por exemplo, sobre um agente do FBI e uma pessoa que trabalha na polícia falar Cara, não é desse jeito aqui não. Quando tá lendo o seu livro e pensa, mas que merda é essa aqui? Ou você escrever sobre um médico e na real as vivências são diferentes, sabe? Então, pesquisar sobre o tema que você vai escrever é o ponto de partida principal pra que a sua história seja uma história de sucesso, seja uma história bem escrita. A minha segunda dica é trabalhe o seu livro. A não ser que você seja um gênio, muito dificilmente assim que você colocar o ponto final a sua história vai estar pronta, especialmente quando essa história é a sua primeira história. Então, trabalhe o seu livro. Terminou? Deixe ele descansar um pouquinho, releia, veja com o que você ainda concorda. Depois disso, manda pra uma pessoa revisar, uma pessoa capacitada. Revisar, fazer o copydesk, sabe? Fazer uma edição, apontar suas falhas. A gente tem muito medo na hora da escrita e eu tô dentro desse tema também porque eu tenho muito medo de que as nossas falhas sejam apontadas. Mas isso é muito importante porque é muito melhor que uma pessoa que trabalha com isso aponte as suas falhas do que que você publique a história do jeito que tu escreveu e daí depois vem um monte de leitor e aponta essas falhas, sabe? Então, você tem que entender que essa parte de revisão, ela é muito importante. E se você for fazer uma publicação independente, se você for, por exemplo, publicar na Amazon, você tem que pensar que o seu livro, ele é um em um milhão. Por dia, são subidos milhares de livros na Amazon. E você precisa que o seu livro se destaque. E o seu livro se destaca sendo um livro de qualidade. Então, pensa na capa do livro, pensa na diagramação do livro, pensa na revisão, sabe? Porque com o Kindle Unlimited, por exemplo, as pessoas podem baixar o livro e começar a ler a revisão. É ruim, elas devolvem. São vários detalhes que você precisa pensar durante a publicação. E eu sei que muitos autores acabam não tendo condições de lidar com esses detalhes. Mas, às vezes, você nem precisa, por exemplo, pagar um capista muito caro. Você só precisa ter bom gosto na hora de escolher a tua capa, sabe? Você só precisa ter bom gosto na hora de escolher o público-alvo e de criar o design do seu livro para este público-alvo. Então, pense em isso, estude. E aí, já busco a terceira dica, que é entenda o seu público. Se você vai escrever uma comédia romântica, por exemplo, você tem que entender quem é o teu público-alvo. E você precisa se embrenhar nesse público-alvo, conversar com essas pessoas, observar como é a relação dessas pessoas com o consumo da literatura dentro desse gênero que você está escrevendo. Você precisa estar meio que diante do cenário para você conseguir com que o seu personagem tenha a voz que essas pessoas escutam. E para você também fazer a parte de trabalhar a divulgação do seu livro. Então, você precisa conversar com essas pessoas, de fato, para você conseguir vender o seu livro. Então, esteja dentro do cenário, esteja dentro do ambiente para o qual a sua história vai ser vendida, porque isso vai facilitar demais na hora dos leitores consumirem o seu livro. A minha quarta dica é, se possível, busque uma agência. O agente literário, ele além de fazer a parte de avaliar o teu livro, de te apontar as falhas, de fazer com que você busque a melhora, ele também é uma pessoa que tem a capacidade de vender o teu material. Então, ele é uma pessoa que vai saber o que melhor vai se enquadrar para aquele livro ser mais vendido. Ele vai ser uma pessoa que, possivelmente, vai conseguir com mais facilidade apresentar o seu livro para editoras, tentar uma publicação tradicional. Então, busque agências. São pessoas capacitadas para trabalhar com isso. São pessoas que já estão no mercado literário há algum tempo, que já entendem muito bem e que já vão saber te nortear melhor, sabe? É muito difícil você caminhar sozinho dentro do ambiente literário. Então, se você não conseguir buscar uma agência, pelo menos tente ter contato com outros autores, tente ter contato com pessoas que trabalham dentro do mercado para você também estar incluído em entender as coisas que acontecem. As pessoas, elas acham muito que no mercado literário elas crescem sozinhas, mas, na verdade, elas precisam estar juntos com o todo para poder crescer. Então, pense nisso também ao longo da sua carreira. E a minha outra dica é entenda que o teu livro, ele é um produto. Por mais que você ame a sua história, que você tenha ela como um filho, para as outras pessoas, ela é um produto, ela é para ser vendida, ela é para ser consumida, ela é um produto que vai passar de mão em mão, de livro, de pessoa em pessoa, de leitura em leitura. Então, separe uma verba para o marketing. Entenda que o seu produto, ele precisa ser vendido e que você vai vender seu produto se ele for visto pelas pessoas. E esse marketing, ele pode acontecer de diversas maneiras para diversos tipos de livros diferentes. Você pode pagar pessoas para divulgar teu livro em grupos no Facebook. Você pode comprar espaços de influenciadores literários e pedir resenhas, fotos no Instagram, stories. Você pode fazer divulgação paga no sentido de redes sociais, fazer promoção de posts no Instagram, no Facebook, no Google Ads. Você precisa descobrir qual vai ser a melhor forma de divulgação do teu livro e você vai fazer isso arriscando em pontos estratégicos. Então, eu fiz isso. A cada livro eu fui buscando formas diferentes de divulgação para entender qual funcionaria melhor para o tipo de história que eu escrevo. E essa dica, ela é primordial. Você precisa investir em marketing porque o teu livro é um produto e se você quer ter sucesso, você quer que seu livro seja vendido, você precisa investir em marketing. Pelo amor de Deus, investe em marketing, gente. Investe em marketing. Esteja presente nas redes sociais. As pessoas, elas querem conversar com o autor. Elas querem saber quem você é. Seja inteligente. O mesmo nome que você assina os teus livros tem que ser o seu nome nas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Disponibiliza teu e-mail para as pessoas falarem com você. Você precisa manter esse contato com as pessoas. A não ser que você queira criar o estereótipo do autor escondido, né? Da pessoa que ninguém sabe quem é. Mas você tem que entender que a empatia, ela também ajuda muito no processo de divulgação. Tanto de livro quanto de qualquer outro produto. Então, se você vai estar presente no seu livro, se vai dar teu nome como autor, esteja presente em redes sociais, converse com seus leitores, que isso faz muita diferença na venda de livros. Enfim, essas são as minhas dicas hoje. Espero que vocês tenham gostado. São dicas básicas, mas que às vezes eu acho que as pessoas não percebem, não entendem, não enxergam e acabam fazendo com que histórias que poderiam ser muito bem sucedidas caiam no limbo e que as pessoas não conheçam essas histórias. Então, tenham essas coisas em mente quando vocês forem fazer a divulgação dos seus livros porque isso vai auxiliar demais. Me conta aqui se você já lançou alguma coisa sobre o que é que é o livro que você lançou, ou se você tem interesse em publicar. Eu vou adorar saber. Aproveita e me conta também se você já leu alguma das minhas histórias, se você está ansiado para as próximas histórias. Vamos frusticar aqui nesses comentários. Se você gostou do vídeo, clica no joinha para mim e se inscreve no canal e ativa as notificações e tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!